O Ademilson é um jovem de 26 anos. Há cerca de 8 anos trabalha com venda de lanches que é a sua fonte de renda. A rotina começa bem cedo, antes mesmo de sair pelas ruas de Bragança vendendo. Os dias eu estou nessa batalha e também acordo cedo, 4 horas da manhã não é fácil. 4 horas da manhã não é fácil acordar e fazer o salgado também, fazer o salgado e fazer suco e é isso aí. Nessa semana ele se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O jovem vendedor não imaginava que seria impedido de vender lanches em um dos principais pontos de sua venda, em frente a uma unidade escolar, onde há 5 anos ele já vinha desenvolvendo o seu trabalho. Ademilson foi comunicado pela direção que ali não poderia mais ficar. O caso gerou mobilização de alunos e populares em defesa do vendedor. Segundo informações, a situação ocorreu pois na parte interna da escola há uma cantina. Lá é um ponto que já venho trabalhando há quase 5 anos e lá realmente é um ponto forte onde eu posso dizer assim, eu tenho a minha venda completa lá. E graças a Deus tem muitos alunos também que reconhecem o trabalho que eu faço, a pessoa que eu sou, eles sabem a hora que eu acordo, o salgado que eu faço. Casado ele tem um filho. No momento a família não possui casa própria e até a moradia é uma ajuda que ele recebe. Aqui essa casa aqui ela não é minha, né? De uma colega minha que ela viajou e ela falou assim, Ademilson, tu tá morando onde? Aí eu falei assim, ó, tô morando com a minha sogra porque o negócio tá pegando financeiramente, né? Depende só do lanche. E ela falou assim, Ademilson, vai lá na minha casa, que é essa casa que você está vendo. E eu tô aqui, não tenho casa própria, moro nessa casa emprestada, mas eu creio que futuramente, em nome de Jesus, vamos conseguir. Após toda a mobilização, Ademilson vem se reunindo com a direção da escola na tentativa de solucionar a situação. Um dia após o ocorrido, alunos demonstraram apoio ao vendedor. Foi algo assim, muito, muito bom, né? Posso falar assim, algo muito bom é quando aqueles alunos gritaram, né? Gritaram, você vai ver no vídeo, Ademilson, Ademilson, e aquilo me incentivou mais, poxa. Então a perca que eu tive ontem, ou eu tive no dia antes, não vai me abalar, né? Porque eu sei que esses alunos estão comigo, é o que compram de mim, né? E me incentivou muito, e vim aluno, né? Tinha alunos chorando, alunos chorando de verdade. Eles falavam assim, tio, a gente tá contigo, tio, me dá um abraço aqui, tio, o senhor é forte, tio, o senhor vai vencer. Nós estamos com o senhor, né? A escola localizada aqui em Bragança integra a rede estadual de ensino. Nós fizemos contato com a gestora da unidade escolar para saber o posicionamento da mesma diante das situações que ocorreram nessa semana. Mas até o fechamento dessa matéria, não tivemos resposta da diretora da instituição. Em nota divulgada, o conselho da escola informou que a gestão escolar sempre primou pelo diálogo. É dessa forma que Ademilson nos explicou que vem se reunindo sim com a instituição e que aguarda um desfecho. Enquanto isso, mantém vivo o desejo de vida. Meu maior desejo, né? Como um pai, como um esposo, é dar o melhor para a minha família. Ter uma casa própria, principalmente isso. Ter uma casa própria e sobre a questão do trabalho é continuar trabalhando realmente, né? Como todo cidadão depende disso e é continuar, continuar e focar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.